Vem Pro Time, oferecimento Bio-Extratos, Luciana Castro, Estúdio Fit, Sindicato de Atletas de São Paulo e Espaço Z. E aí galera, estamos começando mais um Vem Pro Time e hoje o programa está espetacular. Você não pode ficar sentado, tem que levantar e vir treinar junto comigo. Então o que a gente vai precisar? Eu vou precisar de um cabo de vassoura, de um colchonete e que você coloque uma roupa muito confortável, separa a sua garrapinha de água e a gente se encontra depois da vinheta. E aí, vamos pro primeiro? Aquecimento. É mais uma variação de polichinelo, só que esse a gente vai dar ênfase no cardio, porque vai cansar e vai trabalhar bastante a musculatura dos ombros. Então como que vai ficar? A perna é o mesmo movimento, nada muda. Só que o meu braço ele sobe reto e a gente vai fazer duas vezes pra cada lado. Olha só, vai ficar assim. Dois. Um, dois, pro outro lado, dois. Então são seis vezes. Isso a gente vai fazer por tempo. Vinte segundos e rápido, tá? Não é devagarinho, lá, 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 polichinelo. É bem pegado mesmo. Então vamos comigo? Já fica de lado aí que a gente vai começar os dois primeiros em três, dois, um. Vambora. Um, dois. Um, dois. Respira, vem. E volta. Vai e volta, ó. Mantenha esse ombro firme, não deixe o braço mole. Aí, vamos nessa. Vem. Mais um pouquinho comigo. Vai acabar. De frente. Aí. Boa. Olha só, tá vendo como o cardio fica ofegante? E já aproveita e pega um pouco a panturrilha também, né? Bom, lembra só. Três vezes de vinte segundos essa sequenciazinha, tá bom? Enquanto você se recupera, seus baiximentos cardíacos dão uma baixada, segue um recadinho. Nova linha mais liso da Bio-Extratos. Fórmula anti-umidade, escova mais duradoura e muito brilho. Chegou mais liso da Bio-Extratos. Fios três vezes mais lisos, sem química e sem frizz. Vamos para o próximo? A gente vai fazer o desenvolvimento com o cabo de vassoura. Então você aí de casa, que já separou o seu cabinho de vassoura, presta atenção como vai ficar. Afasta os pés um pouco mais largos que a largura dos ombros. Vai deixar o joelho flexionadinho, ó. Estende o cabo de vassoura no meio da coxa. Você vai pegar mais ou menos uma mão, ó. Com cinco dedos mais aberto que o cabo, ó. Que é a lateral. Então segurei. Aí eu vou subir e flexionar os meus cotovelos. E vou fazer um desenvolvimento. Olha só. Só não hiperestende, deixa muito estendidão o cotovelo pra não machucar. Para antes. E a gente vai fazer uma sequência por tempo, tá? Não é por repetição. São 30 segundos junto comigo. Então prepara aí que eu vou olhar o relógio. 3, 2, 1, sobe. Vem. Aceleração é sua. Se consegue fazer um pouquinho mais rápido, porque o cabo de vassoura é levinho, acelera. Se o ombro estiver ficando cansado, faz mais devagar. Mas não para. Olha só. Vou fazer de ladinho, hein? Olha o meu cotovelo. Não estende tudo. Vai respirando. Você vai sentir o ombro começar a queimar. Deixa. Deixa que faz parte do processo. Vamos fortalecer essa musculatura pra parar de sentir dor. Continua. Mais 3, 2, 1. Ai. Muito bom. Sentiu o ombro queimar? É pra isso aí. E agora chegou o momento do quadro dureza. E você aí de casa vai vir junto comigo fazer o quadro agora. Bora? Preparados? Olha só. É uma elevação frontal com o cabo de vassoura. Então, elevação frontal com o braço só. Tranquilo, né? Segura no meio do cabo. Beleza. Só que não é só isso. E as pernas? A gente vai trabalhar junto. Então, olha só. O movimento a fundo, que é esse movimento aqui, ó. Que vocês também já sabem. Então, eu formo dois ângulos de 90 graus e eu faço a elevação. Eu desço o tronco e subo o braço. Olha como vai ficar. Subi o braço, desci. Subi. Voltei. Dez vezes. Três de dez. Cada lado. Vamos comigo? Prepara aí. Põe sua perna direita na frente. E vambora. Três. Dois. Um. Agacha. Um. Dois. Vem. Três. Quatro. Mantenha o tronco reto, hein? Cinco. Nada de curvar, ó. Seis. Tronco bonitinho. Sete. Oito. Perna e braço. Nove. Dez. Vem de frente. Troca o braço, o cabo de vassoura, de braço. Só muda o lado. E a mesma coisa. Braço sobe, corpo desce. Vamos junto? Vem. Um. Dois. Tronco reto. Três. Quatro. Cinco. Olha a coordenação. Seis. Sete. Oito. Mais um pouquinho. Nove. Dez. Aí. Volta no centro. Respira. E lembra que a sequência toda é três de dez cada lado. Enquanto você se recupera, descansa os bracinhos, descansa as perninhas do quadro dureza, segue um recadinho. Espaço Z, o espaço da mulher. Oferecemos cabelo, manicure, depilação, esfoliação corporal, dreno modeladora, limpeza de pele, drenagem linfática, com a técnica da esteticista das estrelas. Venha ser ainda mais linda no Espaço Z. Como vocês podiam esperar, estava faltando o quê? Abdomen. Acharam que ia escapar hoje, né? Vamos lá para o nosso colchonete. A gente vai fazer uma prancha lateral, que vocês também já sabem. Então é bem tranquilo. Olha só. Vai apoiar em cima do cotovelo. Apoiou os dois pezinhos paralelos. Mãozinha na cintura. E eu vou fazer a elevação do meu quadril para cima. Olha só. É isso aqui. Tranquilo? Vinte segundos cada lado, sendo três de vinte cada lado. Beleza? Vamos comigo? Prepara. Três. Dois. Um. Sobe aí e segura. Vinte segundinhos, hein? Respira. Respira. Vai dar vontade de descer. Não desce. Segura. Bora. Mais um pouquinho, ó. Já começou a queimar. Certeza? Três. Dois. Um. Ai. Desce devagar. Troca o lado. Apoia o outro lado junto comigo. Vamos nessa. Prepara. Três. Dois. Um. E sobe. Põe. Eleva o quadril. Respira aí. Vamos nessa. Não desce. Sempre tem um lado que é mais forte que o outro, né? Um fica mais fácil, o outro fica mais difícil. Então, no que fica mais difícil, a gente tem que se concentrar mais. Vamos nessa. Três. Dois. Um. Ai. Desceu. Lembra, a sequência toda é três de vinte cada lado. Esse foi mais um Vem Pro Time. Eu espero que vocês tenham gostado. E você aí de casa, que sente dor. Dor. Dor mesmo. Dor nas costas. Dor no pescoço. Dor no joelho. Tá na hora. O seu corpo tá te dando um sinal de que é pra você se cuidar e se exercitar. Então, aproveita que tem o Vem Pro Time e Vem Treinar Junto Comigo. E você, que é ex-atleta ou que é atual atleta e quer otimizar os seus treinos, também levanta o pubão do sofá no horário do programa e vem treinar junto comigo. Eu quero agradecer os meus patrocinadores maravilhosos que ajudam muito, incentivam muito esse programa. O meu lookinho maravilhoso da Lica Fitness, que é muito fashion e moderno. E esse foi mais um Vem Pro Time com Suelen Oliveira. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto